O salmista clama a Deus porque está mergulhado em profundos problemas. Ele está farto de males, perto da morte, não tem força, sobre ele pesa a ira de Deus, foi deixado sozinho, está aflito. Mas a despeito do desespero, o salmista faz a coisa certa, o salmista clama a Deus por socorro e ele clama na esperança de que sua oração alcance o céu e seja eficaz. O clamor é a oportunidade de orar, que em hora abre as portas para a atuação poderosa de Deus. Existe algo difícil em sua vida? Você precisa resolver um problema? Ore a Deus, ele está atento a você.